Hey, how are you? Bom, vamos para mais uma dica legal? Hoje eu vou entregar nesse vídeo para você algumas expressões com a palavra shame, ok? O que significa shame em inglês? Só shame, vergonha, right? Então quando você quiser dizer assim, ah, tome vergonha, toma vergonha nessa cara, né? Você vai dizer assim, ó, shame on you, toma vergonha, nossa, que vergonha de você, né? Toma vergonha nessa cara, shame on you. Quando você quiser dizer que você está com vergonha, você vai dizer shame on me, ok? Shame on me, oh my goodness, shame on me, right? E quando você quiser dizer que pena, olha que interessante, embora a palavra shame signifique vergonha, quando você diz what a shame, what a shame, what a shame significa que pena, what a pity, ou what a pity, igual ao britânico, né? What a shame, what a pity, são que pena em inglês, ok? Então, shame on you é tome vergonha, nossa, que vergonha, né? Shame on me é eu com vergonha, nossa, eu estou morrendo de vergonha, que vergonha, que vergonha de mim. E what a shame é que pena, ok? Então, olha lá, para você internalizar essas expressões do vídeo de hoje, tudo que você precisa fazer, já sabe, né? Anotar no teu caderninho de chunks e repetir, praticar, pensar nessas expressões. E na hora que você quiser falar, elas vão estar ali, ó, na tua cabeça como num passe de mágica. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, dá um like, compartilhe. Continue acompanhando o trabalho da Teacher Dani aqui do Inglês na Rota da Fluência nas mídias Facebook, Instagram, YouTube e no site rotadafluência.com. Eu vou ficar feliz de ter você comigo em todas elas e mais feliz ainda de encontrar você no próximo vídeo, right? See you soon for another tip. Bye-bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho